Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu converso com vocês sobre a maneira mais rápida e mais fácil de farmar os itens exóticos de classe sem a necessidade de rejogar a missão exótica Destino Duplice. Essa missão exige uma dupla, dois jogadores, então talvez nem sempre você consiga tempo ou um parceiro para farmá-la. Mas por sorte, depois de completar a missão uma vez, ou seja, de adquirir o item exótico e desbloqueá-lo na coleção, ele passa a ser um drop raro dos baús do coração pálido. E nesse vídeo eu trago para vocês a rota mais otimizada para farmar esses baús. Por sorte, em termos de investimento de tempo e recompensa, nós teremos praticamente o mesmo resultado de farmar a missão exótica. Então essa será uma alternativa excelente se você não quer talvez a pressão da missão, ou se simplesmente quer uma forma mais fácil para buscar esses itens importantes para as nossas bildes prismáticas. Para começar, no nosso porta-fantasma, nós vamos equipar o mod detector BAMBAMBAM, que detecta baús e recursos em uma área de 50 metros. Então isso vai facilitar, porque quando nós estivermos próximos de um baú, o indicador dele, o símbolo, vai aparecer na nossa visão, tornando esse processo muito mais rápido e fácil. Depois disso, nós vamos para o coração pálido, vamos viajar para o ponto de viagem rápida, a chegada. Esse método é válido em qualquer área do coração, mas essa é a região mais plana e os baús aparecem em locais de mais fácil acesso. Então nesta região será o nosso farm ideal. Quando você aparecer neste ponto, você vai ter que aguardar alguns segundos, já que leva um tempo para os baús, para os recursos e para a atividade aparecer nesta região. Então você pode por exemplo usar a mira da sua arma e eu estou usando um refrê de precisão, que tem mais um, e portanto nós conseguimos detectar os recursos a maiores distâncias, para ver quando de fato os baús já apareceram. Mas também existe um efeito visual, um clarão, uma mudança de iluminação, que atinge a sua tela, para indicar que o evento está pronto. Quando isso acontecer, nós vamos seguir justamente reto, nesta grande avenida, e nós vamos nos desviar, claro, para pegar os baús que estejam ao nosso alcance. Neste caminho, nós vamos seguir até o final, até a área que à esquerda veria a entrada para a caverna que leva para outra região. Deste ponto, vamos virar para a direita, seguir pela ponte, adentrar as cavernas que tem adiante, e dessas cavernas, retornar em direção ao começo da área, mantendo proximidade à parede da esquerda e atravessando uma área alagada. Tudo isso vocês verão com tranquilidade no vídeo que está rolando. Essa rota leva mais ou menos 2 minutos, 2 minutos e meio para você fazer, dependendo do seu costume. E você vai adquirir cerca de 5 a 6 baús em cada uma dessas rotações. Assim que você completar a rota, você viaja novamente e rápido para a chegada. Não precisa ir para a órbita, não precisa ir para outro destino. Isso é ideal, porque praticamente nós estamos pulando qualquer tipo de loading. E do ponto de início, mais uma vez você vai ter que aguardar alguns segundos para que os baús, todos os recursos, as atividades apareçam no mapa. Mas depois disso, é só repetir todo esse processo. Compartilhando um pouco dos meus resultados, eu usei esse método por cerca de 4 horas nesses últimos dias, e o meu pior resultado para obter uma peça de armadura exótica foi depois de 13 rotações. Mas, em compensação, meu melhor resultado foi apenas depois de duas. Então como dá para perceber, nesses extremos existe muita sorte envolvida. Mas pela minha experiência, em média, a cada 8 a 10 rotações que você fizer, você vai tirar um desses itens exóticos. E quando nós comparamos esse tempo investido, supondo então 2 minutos, 10 rotações, nós estaremos gastando 20 minutos de jogo para adquirir um item, isso será bastante similar ao nosso investimento de tempo dentro da missão exótica, que também leva cerca de 20 e 25 minutos para ser concluída com uma dupla que está bem entrosada, que conhece as mecânicas. Então, praticamente, nós vamos conseguir o mesmo resultado, a mesma compensação. Vale observar também que enquanto você está fazendo isso, você está em uma área de deposição, e abrir esses baús conta para o progresso da deposição. E essa é uma boa notícia, porque esses baús da deposição também tem chance de dropar a armadura exótica. Então se você for investir um longo tempo farmando, eu recomendo que você pelo menos faça a última onda da deposição e elimine o boss principal, já que quanto maior a onda, mais chance de dropar esse item do baú. Então é quase que um complemento que te dá mais um baú para obter essas armaduras exóticas. Então, meus amigos, esse é um método bem simples, bem fácil. Vocês podem observar a rota no vídeo, nenhuma complicação. E se você não quiser cair na pressão da missão exótica, se você não tiver alguém para rejogar, para farmar essa missão, esse será o método ideal para você. Concede recompensas no mesmo ritmo, é extremamente acessível e não oferece nenhum risco ou pressão para o jogador. Por enquanto, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu! Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu!